Vale a pena assistir a Poder Paranormal? Vale! Depois de fazer o Ryan Reynolds e o público encararem uma sessão de claustrofobia extrema e enterrado vivo, o diretor e roteirista espanhol Rodrigo Cortez trata de fé e ceticismo nesse thriller. Sigourney Weaver é Margaret Matheson, uma professora de psicologia especialista em desvendar casos supostamente paranormais e colocar os picaretas atrás das grades. Ela diz que existem dois tipos de paranormais, os que pensam que têm poderes e os que acham que não vão ser desmascarados. Simon Silver, personagem de Robert De Niro, é um médium de renome internacional que ficou longe dos holofotes por décadas, depois que um de seus críticos mais ferrenhos morreu do coração em uma de suas apresentações. Agora, do nada, ele faz um retorno triunfal. Killian Murphy interpreta o assistente de Margaret e insiste com ela para que investiguem o caso de Simon. Margaret se recusa terminantemente, diz que é perigoso demais. Será que Simon Silver é uma fraude ou tem mesmo poderes paranormais? Margaret sente medo dele? Por que outra razão evita confrontá-lo? O título original do filme é Red Lights, luzes vermelhas. É uma expressão que fala de tons discordantes, coisas fora do lugar. É o que esses pesquisadores buscam quando tentam encontrar indícios de alguma armação. E você pode se juntar a Sigourney Weaver e Killian Murphy nesta investigação eletrizante. Está aí porque vale a pena assistir a Poder Paranormal, agora no Telecine. Apoio de Marcos Apoio de Marcos Apoio de Marcos